Olá, bem-vindos ao Sem Tema, o meu nome é Caterina e este é um podcast sobre experiências criativas. Hoje é dia 31 de dezembro, último dia do ano e eu queria aproveitar para mostrar os meus projetos terminados porque eu ando em full power mode e ando a tentar, ou andei a tentar terminar alguns projetos que tinha em mãos. Nomeadamente a minha Hogwarts History Sweater, que é da, o modelo é da Mega Reagan, tenho vindo a falar disso nos últimos episódios e está terminada. Sinceramente não gosto nada de como ficou e acho que vou mostrar, acho que vou mostrar primeiro toda, ok? E depois se calhar mostro, não sei como é que eu vou fazer. Ok, vou começar daqui, da gola. A gola foi a última coisa que eu fiz porque queria ver como é que ia ficar, ou seja, eu queria ver como é que ia bater tudo antes de terminar. Eu não gosto como ficou, acho que dá para perceber que ela nem está assim muito agarrada. Não gosto muito como ela ficou. Eu tinha terminado isto, incluindo a gola, antes do Natal e eu pensei, ah, é desta que fica, mas eu vestir isto. A gola, eu fiz a gola dobrada primeiro e a gola dobrada parecia que eu tinha uma gola assim, aqui, aqui à volta, toda dobrada. Então desmanchei e fiz, fiz este assim sem ser dobrado e diminui o número de malhas para ficar assim mais apertado. Primeiro, não me cabia na... não dava para eu pôr a camisola, ou seja, ficava muito... havia pouco espaço aqui e depois então fiz um bem, ainda foi um bocadinho mais largo e pronto, ficou assim. Sinceramente não estou sendo nada contente com isto. Não estou. A outra alternativa que eu tenho é... se calhar fazer... mas vou fazer isto mais tarde porque eu no fundo estou deixar isto assim porque dá para vestir a camisola e tal e também porque não quero... quero fechar este ciclo e eu depois faço isto. Pronto. Não quero fazer isto agora. Não me apetece. Já... já sinto que estou muito desgastada com esta camisola e... e pronto, algumas não ficam tão bonitas como queremos, não é? E acho que é assim que eu me sinto com esta camisola. Não é que não esteja bonita, mas não está aquilo que eu estava à espera. Pronto. Isto porque eu tive de... para quem não viu os outros episódios, eu basicamente tive de desmanchar aqui o cast-on porque quando eu fiz as carreiras encurtadas, fiquei aqui com um papo no pescoço e não estava nada bonito a camisola. Então, eu tirei as carreiras encurtadas que é uma coisa que eu gosto porque eu sinto que a camisola devia cair mais para a frente e... eu ainda penso em fazer carreiras encurtadas agora mas não tenho espaço. Ou seja, a única maneira de eu fazer as carreiras encurtadas e é algo que eu posso considerar mais tarde é tirar aqui os raios. Embora eu goste muito dos raios, mas assim dá-me mais espaço. se calhar fazes carreiras encurtadas e depois fica tudo a funcionar. O meu... a minha vontade de não querer fazer a camisola demasiado larga porque eu não gosto do colarinho demasiado largo e é uma coisa que existe muito nas camisolas Yoke. Acho que depois estragou-me aqui a cena toda. Pronto. E outra alternativa também que eu já pensei é fazer uma gola super alta para depois dar para dobrar e aí ela estar assim um bocadinho mais larga como está neste momento. Não sei se dá para perceber. Acho que sim. assim dá para ver. Fica mais bonito. Por isso pode ser também uma coisa a considerar. E pronto. Isto. Esta parte já tinha mostrado mas vou mostrar. Aqui. E eu depois tive... Eu acho que quando mostrei a última vez já tinha aqui os óculos e acho que aí fica o giro e eu depois pus uma... um cos e fiz carreiras encurtadas em baixo para descer um bocadinho a camisola. Se calhar... se fosse hoje... fazia ainda mais mas já devia ter começado aqui desde o início ir fazendo de vez em quando umas carreiras encurtadas para compensar o pescoço não as ter. Pode ser também uma coisa a considerar fazer mais tarde. E depois... a última vez que eu gravei o meu 9 3 quartos estava muito aqui em cima do pulso e eu não queria... e eu depois ainda queria fazer o cos. Então diminuiu um bocadinho e está assim. 9 3 quartos. Por acaso eu devia ter feito assim porque assim é mais engraçado eu estar aqui para fazer assim. E o 9 3 quartos está certo. Mas não. Tenho que fazer assim e não dá jeito nenhum. Estive a tirar fotos ontem no Palácio de Cristal e reparei que não está... não está... não está... não está Instagram cenas para fazer isto. Não, mas está assim o 9 3 quartos. Eu gosto como ficou. Eu ainda acho... pronto. O 9 3 quartos está para ver mas se uma pessoa aproxima mais depois o 9 3 quartos fica assim um bocado mais... não fica assim tão visível. Pronto. Mas eu gosto como está e eu acho que ficou giro aqui o 9 3 quartos. Eu estive assim... estive a tentar acabar o mais... o mais rápido possível fazer as mangas. Outra coisa que eu penso que já disse no podcast anterior é que esta zona aqui... Eu estava com algum receio de ficar muito justa à camisola e eu também não queria muito justa porque queria vestir uma camisola por baixo. mas ao ter feito isso e ter feito... ter ficado com tantos pontos acho que ela ficou demasiado... assim... saco. E não é uma coisa que eu gosto assim tanto, por isso se calhar... noutra altura, ou seja... Não é que eu vá desmanchar a camisola neste sentido mas gostava de ter feito um bocadinho mais para ficar um bocadinho mais justa que acho que me fica melhor... ou pelo menos fazer aqui um bocadinho de shaping na camisola, na cintura. Em geral, adoro os desenhos mas não estou super contente com a camisola. Ainda a vou usar. Estive a usá-la ontem e usei-a hoje e estou a usar hoje. Mas não é... não é aquilo que eu tinha posto na cabeça, pronto. Uma coisa que eu não disse foi que estes fios que eu estou a usar, o azul e este verde são de tricôs brancal. Este verde é da... chama-se Ricolini, é algodão. E este aqui matizado é da... da Fruval Bork, que é o Marino Swirl, se não me engano. Sim, Marino Swirl. Sim. E eu gosto da forma como as cores ficaram. Eu aqui tenho aqui o microfone, mas dá para ver aqui como ficou tudo. Acho que em geral está engraçada. Está engraçada. Outra coisa que eu reparei e eu não reparei isto na altura em que eu gravei o último podcast. Ou seja, eu já tinha feito o corpo quase todo e só reparei nisso depois. É que eu tinha decidido que eu ia fazer o meu... o corpo da camisola com agulhas de 3,5. E não sei como, comecei a fazer com 3,75 e pus na cabeça que era 3,75. E depois quando vi que o tecido estava um bocado largo, eu comecei a pensar... E principalmente aqui nota-se quando eu comecei... Nota-se muito que eu aperto muito aqui no trabalho a cores e depois tem aqui... Nota-se um bocado que está aqui a repuxar um bocadinho. E eu tinha decidido 3,5 mesmo por causa disso. Não sei muito bem como é que aconteceu. Comecei a usar 3,75 e comecei a acreditar que o 3,75 era o correto. Não era. Mas pronto, se eu já fico tudo a 3,75 não há problema, ninguém vai saber. As mangas pareciam-me bem, mas se calhar podiam ter aqui mais um centímetro. E há algo que se calhar posso fazer mais tarde. Posso fazer assim um bocadinho mais de costa, mas não fica mal. E pronto. Isto parecia-me bem, mas a vestir e a ficar vestido uma pessoa mexe e a camisola cai de outra forma e assim. E realmente está um bocadinho mais curta devia estar. Não me incomoda assim tanto, mas seria uma melhoria que eu gostava de fazer. Pronto. No geral, eu gosto com uma camisola, os desenhos da camisola, mas acho que houve aqui muita coisa que correu mal para eu adorar esta camisola. Vamos ver se eu uso ou não. Se eu não usar ou se me der vontade de mudá-la, eu se calhar vou fazê-lo. Pronto. E pode ser que alguém que eu conheça queira ficar com ela, se não desmancho ou altero, não sei. Pronto. Isto tudo para dizer que há algumas coisas eu gostaria de que a camisola caísse de forma diferente. Acho que dá para perceber o que eu quero dizer. No entanto, eu queria terminar isto e está terminado é o que interessa e queria muito terminar isto até o final do ano. Pronto. E terminei. Estive a rematar no outro dia só a gola. E está. E ainda assim, mesmo tentando usar este azul que eu tenho aqui, este azul meio acinzentado, mas é mais azul, ainda tenho bastante azul, por isso vejo-me a fazer outra camisola com esta cor, porque é uma cor assim muito básica. E sim. Isto tudo para mostrar que isto não está a comprar fio realmente. Uma pessoa nota que tem muito fio, mesmo que acho que não tenha assim tanto, mas tenha o suficiente. Pronto. Este capítulo está. Agora. As minhas meias. Fiz umas meias. Eu tinha aí começado isto em junho, se não me engano. Eu acho que foi em junho ou julho para o Algarve. E foi nessa altura que eu comecei umas meias para a namorado. A mãe do meu namorado. E depois o trabalho a cor estava muito apertado, então decidi fazer umas novas. E eu comecei a fazer, foi em dezembro, foi no primeiro fim de semana de dezembro, fiz o cast-on. E eu até levei para a Comic Con. Mas... Aqueles dias foram super... Muita coisa a acontecer. Muito pouco descanso. Muito pouco dormir. E então eu só tricotei um bocado na viagem. Tanto para lá, depois para voltar. Por isso, eu não tinha mesmo nada feito. E eu pensei... Oh pronto, vou ter de arranjar outra prenda para dar. Mas... Algo hoje durante o Natal, pus na cabeça que ia fazer isto. E estão feitas. Um par. Eu nunca na vida... Eu nunca na vida fiz um par de meias em tão pouco tempo. Ou seja, eu devia ter isto feito. Ok? Quando peguei nisto. Não tinha mais. Não tinha mais. A segunda... Eu acabei ontem. Exato. Demorou-me 3 dias a fazer. Isto nunca aconteceu. Claro. Pronto, estou de férias, não é? Mas isto nunca aconteceu na vida. E... Ficou mesmo... Oh! Comigo. Porque... Nunca tinha acontecido, não é? Eu... Eu participo todos os anos no... No... No Knit Along da Knitinati. E eu... Que é... Fazer uma meia numa semana. Eu nunca consegui. Nunca. E depois... Aqui faço uma meia... Umas meias em 3 dias. Pronto. Elas não estão super compridas no pé. Foi também uma decisão para tentar... Um... Despachar isso mais rápido. O fio é tricôs brancal o bebé. Que eu tinha estas duas cores. Esta... Esta cor aqui tem imenso. Porque... Vem da camisola que a minha mãe me fez. E que eu às vezes uso aqui no podcast. E o outro tinha mudado. E... As estão super giras. Mas... Ah, o modelo. O modelo é da Fábio. Do meias podcast. Eu nunca tinha feito aqui a jarreteira alternada. Acho que ficou muito bonita. E... Estou bastante contente com o resultado final. Espero que ela goste. Vamos ver. E... Epá. Eu ainda estou admirada de ter conseguido acabar umas meias. Não sei. Mas um par de meias assim tão rápido. Pronto. Eu sei que a maior parte das pessoas faz isto. Mas eu nunca faço. E eu estar a gravar um podcast com dois... Dois projetos terminados. É... Uou. Isto é quase... Acontece uma vez ou duas por ano. Ou uma vez por ano, se calhar. Uma coisa que... Não ficou assim tão bonita. Mas pronto. Isto até parece feitiço. Para quem não conhece. Acho que... Quem vê o podcast percebe. Que o... Eu a levar o fio... De uma carreira para a outra. Não ficou assim muito bem. Eu depois voltei atrás e tive... A coser junto só para reforçar. Só para não ficar assim tão... Tão feio. Isto parece feitiço. Mas realmente não é. E não ficou assim tão bonita esta parte. Mas... A segunda vez... Já ficou um bocadinho melhor. Ou seja... Isto foi a primeira que eu fiz. E isto foi a segunda que eu fiz. Mas dá para perceber... Que depois... Ficou um bocadinho melhor. Mas as estão muito fofinhas. E gosto de fazer assim... Às riscas. Está diferente. E depois a fazer a segunda... É sempre uma motivação diferente dizer... Faltam quatro riscas. Faltam três riscas. Faltam duas riscas. Pronto. Gostei. Gostei. E eu queria fazer uma... Umas meias assim com muito acrílico. Porque eu queria primeiro que ela... Não tivesse problema em pôr isto na máquina. E depois também como uma experiência. Porque eu não sei se ela vai se dar bem com estas meias tricotadas por mim. Mas pronto. Pelo menos eu acho que ela vai dar valor ao facto de eu ter feito umas meias especificamente para ela. E a maior parte das vezes quando eu tricoto coisas para outras pessoas. Eu tricoto para pessoas que vão dar valor a isso. Porque... Porque pronto. Sou assim e acho que... Quem não dá valor mais vale eu comprar alguma coisa. E acho que não levam a mal na mesma. Mais vale eu dar ou fazer algo para mim. E pronto. Sou assim uma tricotadeira egoísta. Selfie-snitter como se fala. E agora... Isto foi hoje que eu peguei. Não peguei muito. Mas é só para mostrar. Eu já tinha estas meias... Com esta febre de tentar acabar os projetos que tenho em mãos. Eu queria ver se acabavam estas meias antes de um... Ai eu acho que não mostrei. Pois... Eu estava em casa dos meus pais e não mostrei. Vamos recapitular. Estas são as SKU da Lana Olden. Eu usei... Como é que se chama? O fio. Não me lembro como é que se chama o fio. Eu ponho aqui. Eu peguei nelas hoje. Tentar me lembrar como é que estava, como não estava. E eu estou a fazer duas ao mesmo tempo. Elas... Eu queria ver se acabava antes do cast-on para as meias dos reis. Que é... Que foi uma troca organizada pela Maria João. E vamos todos depois fazer o cast-on no dia de reis. E... E pronto. Eu... Eu gostava. Não sei se vai acontecer. Mas gostava de acabar antes de... Antes desse cast-on. Primeiro porque... Gosto muito destas agulhas. São as Zing. Sim. São Zing. Aldi? Não. Adi. Adi. Acho que são Adi. Ou Need Pro. Não sei. Mas no fundo eu gostava de terminar só para ter mais um projeto terminado. Para não ter demasiadas coisas nas agulhas. Porque senti muito que tinha demasiadas coisas nas agulhas. Por isso estou muito contente de ter tanto feito a prenda para a mãe do Daniel. Como fazer aqui... Acabar a minha camisola. Mesmo que não esteja 100% contente com ela. Neste momento é o suficiente para eu fechar este ciclo. E está tudo bem. Pronto. Então, estou nestas meias. Só fiz umas filas hoje. Foi aquilo que eu peguei hoje. E eu agora vou buscar as coisas para os meios dos reis. E outras coisinhas que eu quero mostrar. Primeiro eu queria começar a mostrar os fios que vieram para as meias dos reis. Eu tinha mostrado as meadas que eu fiz. E no fundo a ideia é darmos meadas de restos de fios que temos. E receber outras meadas de outras pessoas para depois tributar uma meia de restos. Eu também... Sim, eu na altura mostrei as meadas. Por isso vou mostrar agora as que eu recebi. Não sei muito bem como é que eu vou fazer. Vou fazer isto aleatoriamente. E em termos de ordem eu ainda não decidi. Pronto. Primeiro esta. Assim muito fofinha. Aqui. Que é da Fernanda. Que é do Palmeira de Nites. Eu ponho aqui as pessoas. Não sei se as pessoas querem que eu diga. Mas pronto. Acho que não tem mal. Depois este laranjinha. Está para ver? Não, não dá para ver. Ok. Já focou. Este é da Cristina Duarte. Este laranjinha. Depois este azul. Eu não tenho jeito nenhum para mostrar isto. Este azul veio da Died by Alfinet. Tenho aqui um desconhecido. Este deve ter ficado sem o rótulo. Depois este da Cristina. Ela tem um canal no Youtube. Books Beer and the Baby. Eu já falo sobre isto porque eu estive com ela. Quando estive em Lisboa. Depois aqui da Maria Martins Nites. A maior parte destas pessoas tem instagrams com coisas que fazem super giras. Por isso eu depois ponho aqui os instagrams todos para não ficar. Aqui nas agulhas. Ah, estão a ficar a mim. Só a caminhada. Aqui da Fátima do Fiber Nuts. A Fátima mostra... Tem sempre projetos engraçados e super... Isto eu já mostrei. Já mostrei. Super quentinhos. Vamos... E aqui da Tia Linda Figueiredo. Dá para ver? Dá. Vou deixar aqui a minha mão. Ai, fica aí a mão. Este aqui é da Maria João. Da Maria João Duarte que tem o podcast Pontinhos ao Vento e que organizou esta troca. Este já mostrei. Este é da Teresa Fonseca. Pronto. E eu até gosto muito da combinação de cores que vem para aqui. A Maria João teve esse trabalho, não é? De fazer esse trabalho. E eu ainda vou ter de brincar um bocadinho com isto. Mas vejo, por exemplo, isto a acontecer. Assim. Pronto. Eu ainda vou validar. Mas queria mostrar aqui as diferentes coisas que eu... As diferentes meadas que eu recebi que realmente estão muito fofinhas. E é engraçado que algumas pessoas puseram aqui um marcador aqui no meio. Por exemplo. Este da Fernanda. Pôs aqui um marcador. Estes marcadores dão imenso jeito. E eu não tenho muitos. Por isso fico toda contente. Pronto. Então isso é das meadas que eu recebi. As mini meadas. E o castone vai ser no dia de reis. E então quero muito... Ainda não sei qual é que vai ser o modelo. Não sei se a Maria João está a pensar em algum modelo em particular. Ainda tenho de pensar nisso. Mas... Mas... Mas pronto. Tenho todas as irmãs. Para fazer alguma coisa diferente. Sempre quis fazer uma meia de restos. Por isso vai ser divertido fazer. Outra coisa que eu recebi isto. Estou aqui muito capitalista e concebista. Não estou brincando. Mas... Recebi também a minha prenda da... Do Amigo Secreto das Meias Marias. E eu demorei algum tempo a dar a minha prenda. Porque... Eu sabia que... Conseguia ser entregue em mãos. E isso ajudou. E depois eu também fiquei muito tempo em Leiria. E... E pronto. E depois não estava aqui no Porto. Não dava para entregar. Isto tudo para dizer que... A pessoa a quem eu entreguei... Acho que gostou. E... E fico contente que tenha... Tenha acontecido. Eu quando fui a Lisboa visitei o Mom's Knitting. Que é... Uma loja em Lisboa. De tricô. Isto foi pela recomendação da Marta. Mortágua de Peldaram. E eu... E pronto. Vi um novelo que achei que era a cara dela. Depois de passar muito tempo no Instagram. A decidir. E... E pronto. Ela gostou. E... E eu recebi a minha prenda. Que por acaso foi da Ju. Que é uma pessoa que eu conheço. E a pessoa com quem eu falo. De tricô. Na vida real. Fora a minha mãe. E... E... E pronto. E ela deu-me... A minha... Prenda. Dez anos. E... A minha prenda. Do migo secreto. Tudo ao mesmo tempo. Então... Foi assim... Foi... Uma loucura. Eu cheguei a casa. Cheguei no domingo. Ao Porto. E depois... O meu namorado deu-me um saco. E eu... Comecei a ver. E eu era só... Ah! Que fixe! Ah! Que fixe! Pronto. Era só gritinhos. Pronto. Mas estava mesmo super entusiasmada. E depois... Assim... Escrevi... 50 mensagens. Já ju... 50 não. Mas se calhar 10 ou 20. A dizer que tinha adorado isto. Z... Tudo! Ela fez-me... Ela usou um embrulho da Purana. Da Purana Eco. Que é uma marca de sustentabilidade que usa deck de stock para fazer as peças que eles vendem. E depois ela deu-me um saponete. Deu-me cubos de gelo reutilizáveis. Deu-me... Sei lá. Ela deu-me tanta coisa que eu estou a tentar dizer aquilo que ela me deu. Ah! Deu-me chocolate. Que ela me deu o que eu não tenho aqui. Que já desapareceu ou... É algo consumível. Acho que foi isso. E depois... Ela deu-me umas meias. Ela disse que isto era a minha prenda dos anos. Estão tão giras. Gosto muito. Ela mostrou-me 50 mil vezes estas meias. E eu estava sempre a dizer... Estão muito giras. Não sei o quê. Não sei o que mais. Mas eu não sabia que isto era para mim. Cabem-me na perfeição. Muito obrigada, juro. Dá para ver aqui. E... E... Pronto. São super fofinhas. Estava a tentar me lembrar se me lembrava do fio. Acho que é merino yak. Já não me lembro. Mas pronto. As meias novas. Primeira vez que alguém me dá-me umas meias. Estou super contente. São super giras e gosto muito da cor. Tem assim um matizado. Acho que está para perceber. Tá. E... Ela também me deu um novelo de mudim. De retrosaria. Eu tenho assim esta... Mudim também. Um novelo praticamente novo. Um... Um... Em cinzento. E acho que estas duas cores ficam bem. E pronto. Fiquei muito contente. Muito obrigada, chu. Um... Eu... Estive com a Cristina e a Marda do Pelo de Arame. A Cristina do Books Beer and the Baby. Um... E a Marta do Pelo de Arame. A Marta, o ano passado, quando esteve aqui no Porto, mandou-me uma mensagem. Eu depois fui ter com ela. E conheci a Adriana e a outra Marta. A Marta Ovilha. Penso que é assim o nome que elas têm no Instagram. É a Dona M Unmade. E... E eu decidi mandar-lhe uma mensagem. Já que eu ia estar em Lisboa. A maior parte dos dias eu ia estar no Comic Con. Mas... Na sexta-feira... Dessa... Dessa semana eu não ia estar. E mandei-lhe uma mensagem. Pode ser que ela consiga. E ela conseguiu. E depois a Cristina também esteve. E então fomos almoçar. E foi muito divertido. É sempre estranho estar com pessoas com que temos mais contacto na internet. Mas depois é engraçado porque temos muitos interesses em comum. E gostei bastante de as conhecer. E a Marta deu-me esta cena super fofa. Não sei se vai dar para... Ah! Hã? Não! Já estavas a focar. Ah! Está aqui. É uma cena para pôr para a máscara. Ou seja, aqui... Tem aqui... Estas clasps. Bem, acho que isto não vai ficar. Estas clasps. E pronto. Isto agarra a máscara. E fiquei com uma coisinha toda gira. Uma amiga minha. Eu depois estive a fazer montes de coisas depois do almoço. E estive com outras pessoas. E depois eu chego às pessoas com quem eu fui para a Comic Con para jantar. E a minha amiga logo. Ah! Tens uma coisa nova. Pois tenho. E pronto. Fiquei muito contente. Gostei muito daquele bocadinho. E é muito bom conhecer as pessoas. Mesmo que seja um bocadinho estranho. Mas acho que faz parte. Lembro-me quando estava no ciclo de conhecer uma rapariga. Foi em Lisboa. Que eu falava muito, muito no MSN na altura. Eu já não me lembro. Ah! Eu já me lembro como é que nos conhecemos. E pronto. Conheci duas raparigas nessa altura. E foi também super divertido. Pronto. Entretanto. Já não tenho contacto com elas. Mas foi uma coisa random que agora me lembrei. Faz parte daqui. Deste meu podcast random. Portanto. E agora queria falar só dos livros que eu estou a ler neste momento. Portanto. Que li desde o último podcast. Tenho que falar nisso. Porque quando eu gravei o podcast sobre o cosplay. Achei que já estava a ficar. Mas era longo. Então decidi ficar um episódio só do cosplay. Pronto. Então vou falar dos livros que li desde o último episódio. Eu estava a ler o Darkest Evening de Anne Cleaves. E eu na altura não estava a gostar assim. Estava a gostar mas não estava a ser assim. Muito assim tão divertido. Mas depois no fim eu comecei a gostar cada vez mais e mais. E fiquei muito agradada com o livro. Li depois. O Everyday in December de Kitty Wilson. Gostei boas. Super fofinho. Gosto muito deste tipo de livro. E era um livro mesmo passado na altura do Natal. E foi por isso que eu decidi escolher esse. Porque embora eu tenha sempre vontade de fazer isso. Ou seja, ler livros com o Natal à volta ou com o Ano Novo à volta. Eu nunca faço isso. E este eu decidi fazer. Pronto. Este o Everyday in December gostei muito. Li o Idiotizadas. Um Quanto de Empoderadas. Moderna de Pueblo. Isto é um livro... Como é que se diz? Um livro de banda desenhada? Acho que este é o termo correto. Acho que livro gráfico não é o certo. Não sei. Mas gostei. Comecei a ler isto em Lisboa na biblioteca. E... Dá para sempre estar um bocado na biblioteca. E fui para uma biblioteca. E... Eu gostei. É sobre... As mudanças que acontecem. E... Quando... Nos juntamos com uma pessoa. E como... Devemos tentar não mudar completamente por causa de uma pessoa. Depois... Este eu vi em audiobook enquanto estava em viagem. Que foi The Unremarkable Heart. De Karen Slaughter. Gostei bastante. É um mistério. Está... Está bastante interessante. Depois li o Gifts of Imperfection. De Brené Brown. Eu já tinha começado a ler isto há algum tempo. Mas eu depois parei. E eu queria muito entregar a biblioteca. Porque estava a passar a data que eu tinha de empréstimo. E acabei de ler. Gostei. Não diz assim... Não há assim tanta coisa que ela diga que... Já não tenha dito de outra forma noutro livro dela. Mas... Gostei. E tem alguns exercícios interessantes. depois... Depois... O Big Dreams Daily Joys. De Elise Blaha Creep. Creep? Ou Cripe? Cripe acho que foi. Que se pronuncia. Eu adoro a Elise Joy. Eu adoro a Elise Joy. Adoro. Sou super fã dela. Eu quero ser ela quando for grande. Adoro muito segui-la. Já sigo desde sempre. Mesmo ao imenso tempo. E eu já tinha... Eu já li quase... Já tinha lido quase todo o livro em maio ou junho. Acho que foi maio. Mas decidi agora retomar no outro dia e ler tudo de início ao fim. Porque é um livro curto. É um livro mais de planeamento. De fazer planos para os sonhos, etc. E achei que era uma boa altura para o ler de novo e de rajada. E fazer os exercícios que estão lá. Visto que é o ano novo. Eu gosto sempre deste ritual de ano novo e da nova. Embora muitas vezes eu nem faça mesmo coisas novas. Mas eu gosto daquela reflexão que temos... Reflexão? Sim. Reflexão que temos no final do ano. Que é pensar o que é que podemos fazer de novo. O que é que correu bem. O que é que correu mal. Que coisas que não tínhamos feito este ano foram muito boas ou que foram más. Pronto. Eu gosto desse tipo de sensação do ano novo. Pronto. Depois li The Governance Game de Tessa Dare. É um livro normal. Não enquece nem arrefece. Dá para passar o tempo. Li em formato de audiobook. E estou a ler o seguinte também em audiobook. Porque me aprecia de ter alguma coisa para ouvir enquanto estava a tricotar. E também enquanto estou a fazer pequenas tarefas em casa. Porque a verdade é que em Dezembro quase não estive em casa. Tive férias. Depois estive a trabalhar em casa dos meus pais porque estava a trabalhar remotamente. Depois estive em casa também dos meus pais por causa do Natal. E por isso estou a aproveitar para fazer todas aquelas coisas que eu fui acumulando. Não só em Dezembro na verdade. Ao longo do ano aquelas coisas que nos chateiam e que demoram se calhar 10 ou 20 minutos do nosso tempo. E eu queria ali começar assim o ano a fazer algumas dessas coisas. Nomeadamente coisas tão simples como acabar alguns projetos que eu deixei em meio aqui em casa. E pronto. Então estou a fazer uns e tenho ali a minha lista. E depois sempre que me lembro de alguma coisa escrevo. E depois estou a arriscar. E até estou a conseguir fazer muita coisa. Uma pessoa às vezes tem sempre a tendência de achar que vai demorar muito tempo a fazer algo. Porque depois cada vez fica maior. Cada vez fica maior. Fica uma bola de neve. Quando na verdade é só uma pinha. Uma pinha de neve. Mas pronto. Isto. Para dizer que estava a ouvir o audiobook. E estou a ler o a seguir que é o. Wallflower. 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 Wallflower rager. Wager. Não. Rager não. Wager. Estou a ouvir esse também porque. Pronto. Queria alguma coisa que conseguisse ouvir. E de livros é só. E sim. Acho que é isso. Eu queria aproveitar. Este. Já que é o final do ano. Queria aproveitar. Para agradecer a todos que usam o seu tempo. E que eu sei que é muito precioso para ver este podcast. Para comentar. Para dar like. Pronto. Eu faço este podcast porque gosto bastante de partilhar aquilo que eu estou a fazer. E isso dá-me. Dá-me uma alegria. Eu sei que faço isto. E. Está muito pouco editado. E não sou muito eloquente. Mas. Agradeço mesmo muito do fundo do coração por verem este podcast. E. Vemos no próximo ano. Porque. Eu vou ter de falar sobre. Os projetos que eu tenho aqui na cabeça para fazer. Este ano. Este ano não. Não. Para fazer 2022. Pronto. Queria muito agradecer de novo. E. Obrigada por estarem desse lado. E. Um bom final do ano. E. Um bom ano para vocês de 2022. Tchau. 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 Tchau.